No inverno Ir para a terra Do vento norte Cujo caminho é misterioso Depois voltar O centro é uma ilha Não há domínio Sem esplendor Não há beleza Sem admiração Deixar descer O rosto já Crepuscular No profundo mar Não há domínio 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 Contra o céu O anel De Belbalo Que escondeu Contra o céu O anel Manda verde Que adonis Vinha um anel De inscrições De luz Para a terra Para a terra De luz De luz De luz De luz Espalham De luz Não há domínio Que fugire Cerca Leia Nunca Não há domínio Seu Não há domínio Hum, 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 yeah Hum, 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 hum Hum, 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 hum